Um a um eles foram chegando e olha que recepção. 366 quilômetros depois, os pilotos enfrentam aí um verdadeiro paredão, mas é um paredão de gente, nessa primeira etapa do Rally Sertões. Uma troca de carinho entre pilotos e anfitriões. O Pedro chegou cedo para acompanhar o ronco dos motores. Eu achei legal, eles são muito legais e até deixam apertar a buzina. Muito bom o carinho da cidade, não é toda cidade que recebe assim com tanta gente, com tanto calor humano. Parabéns para a cidade de vocês. 308 equipes levantaram poeira para chegar em Humuarama e que poeira! Atravessaram a área rural, enfrentaram obstáculos que deram de cara com muito cascalho. Os pilotos têm mais 13 etapas pela frente, usando o Brasil nesse que é o maior rally com percurso cronometrado do mundo. 7.702 quilômetros, até chegar à última parada no dia 10 de setembro no Pará. Quando se fala em Sertões, claro que se fala em Brasil. E o Sertões é sobre isso, sobre revelar uma agenda positiva do Brasil, sobre promover orgulho, mostrar um Brasil que o próprio brasileiro não conhece. Eu acho que o grande segredo é gente, pessoas capacitadas, que sonham grande e tem um senso de urgência para ser parte da solução. A Vila Sertões foi instalada no Parque de Exposições. A estrutura serviu como ponto de apoio para os pilotos e os mecânicos e também foi uma oportunidade a mais para interagir com o pessoal da casa. A próxima parada do rally será em Presidente Prudente, no interior paulista. Tem muito mais poeira pela frente. E o Muarama fez a sua despedida aos visitantes ilustres. A Vila Sertões é um projeto de apoio para os pilotos e 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 os pilotos.